É treta, colegas, é treta! Mais um doizinho pra vocês, meus amores, e olha, que babados no vídeo de hoje. Vamos falar de Luiz Maris, que ele assumiu que ele é bi, que ele gosta de meninos e meninas. Vou contar tudo pra vocês. E vamos falar de Rezende e Virgínia, que andam falando que eles ficaram noivos. Vem comigo que eu vou contar todos esses babados pra vocês. É nóis! Oi, galera, tudo bom? Ah, não! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um, dois babados em um só vídeo. Vamos começar falando do Luiz Maris, gente? Luiz Maris assumiu nos stories que ele é bi. Ele gosta de meninos e meninas. Ele fica com meninos e meninas. Isso é uma coisa, gente, que muitas pessoas desconfiavam já. Sempre perguntavam muito pro Luiz, né? Luiz, você gosta de homem também, né? Não sei o quê. Mas o Luiz, ele nunca quis falar sobre isso, gente. Ele sempre quis deixar essa parte bem reservada da vida dele. E eu acho que ele tá no direito dele. As pessoas têm que assumir quando elas se sentirem confortáveis. E se elas quiserem. Ninguém é obrigado a assumir a sua sexualidade, do que gosta, né, gente? A gente tem que ser o que a gente quiser. Ser, ser feliz. Foi assim, gente. Primeiro ele postou um TikTok falando daquela música. Gente, eu já postei aqui pra vocês a música que a Vivi cantou. Assumindo que gosta de meninos e meninas. E sim, Vivi gosta de meninos e meninas. Ela já ficou com a Maria Venturi, gente. Já ficou com várias meninas. A Maria também gosta de meninos e meninas. Já ficou com a Vivi, já ficou com a Bibi Tato. Vários famosinhos aí começaram a assumir. A Luiz Aparente também fez a música cantando a parte que fala meninas brincam com meninas. Mas a gente não sabe se ela entendeu ou não entendeu. Apesar que eu acho bem difícil de entender o que é essa música, né? Porque pra quem não tá entendendo nada, é uma música que tá bombando no TikTok. Que fala meninos brincam com meninas. Ou seja, meninos e meninas fazem coisas. Meninos brincam com meninos. E meninas brincam com meninas. E aí você tem que cantar as partes que você faz. Então se você gosta de meninos, só você vai cantar. Meninos brincam com meninas. Só. O resto você fica quieto. Se você gosta de meninos e meninas, você vai cantar. Meninos brincam com meninas. E meninas brincam com meninas. Se você for mulher ou se você for homem Meninos brincam com meninos Então é uma música que tá viralizando Porque tá fazendo as pessoas terem coragem De se assumir mesmo E aí o Luiz cantou essa música Vou jogar pra vocês e depois a gente comenta Joga! Mano que babado rosa Gente, vocês veem que é bem claro Que o Luiz fala a parte de meninas brincam com meninos Aí tem uma hora que ele fica quieto Que é a parte que fala Meninas brincam com meninas Ele não faz porque ele é menino Então não tem como menino brincar com meninas Sendo que ele é menino Mas aí tem a parte que fala Meninos brincam com meninos E o Luiz canta e canta pra valer Dá pra ver que ele quis passar o recado Mas vocês acham que foi só isso? Não foi só isso não Porque assim, colegas, eu postei esse vídeo do Luiz Mas muita gente questionou Mas ele pode estar só cantando Mas aí, gente, que eu achei incrível Que Luiz Maris foi nos stories Ele tava respondendo perguntinhas dos fãs E aí perguntaram pra ele se ele é bi E ele respondeu que sim Que ele fica com meninos e meninas Vou jogar pra vocês os stories do Luiz E depois a gente comenta Ela não tá aqui não Acho que ela tá no Brasil É Pergunta pra ela Então essa é uma pergunta que eu nunca respondi pra vocês Eu nunca falei sobre Que eu nunca vi necessidade de falar sobre Mas eu tô tão bem com a minha vida Com a minha sexualidade e tal Que eu não vejo qualquer problema Eu ia responder isso pra vocês Que é o seguinte Eu valorizo muito o momento E as coisas boas da vida Então se um dia eu me apaixonasse por um menino Eu não vejo qualquer problema em namorar E ter momentos bons Então é isso Acho que a gente tem que ser feliz Independentemente se é homem Se é mulher Você tem que ser feliz Não se prenda a rótulos Esse assunto envolve Engloba muitas outras coisas Envolve família também Que tem pais que não aceitam E que é foda Eu acho que você tem que ser feliz E nunca deixar a sua felicidade de lado Porque só você sabe O que passa dentro de você Entendeu? Então seja feliz Sério Mas enfim Eu não gosto de ficar me rotulando Sabe? E falar o que eu sou Ou deixo de ser Mas sim Eu sou bissexual Já fiquei com menina Já fiquei com menino Os meus dois relacionamentos Foram com meninas Eu gosto de pessoas Independentemente do século Sexo, sabe? E é isso Sejam feliz Isso era algo Que eu já queria ter falado Com vocês há muito tempo Só que eu nunca senti Que era o momento E você quer saber Hoje eu li Eu falei, mano Hoje é o momento De eu falar sobre isso Mano, pra que, sabe? Esconder o que eu sou Mano, sou eu Esse sou eu E se você não gosta de mim Pode parar de me seguir Se você não aceita Pode parar de seguir também Eu quero pessoas Com mente aberta Pessoas que gostam Da felicidade dos outros E aceitam Me ver hoje Com uma mulher E daqui a um ano Se eu quiser namorar um menino Eu vou namorar um menino Eu não vou deixar de namorar Por causa do que as pessoas Acham ou deixam de achar Então, é isso É isso Quando eu tô chocada Rosa em Cristo Cadê meus palitinhos de tricô, colegas? Tricotando rosa com vocês Gente, tá mais que claro Então, é o que eu falei Essa música, gente Todo mundo tá usando Pra assumir do que gosta, né? Se gosta de meninos Se gosta de meninas Mas, como sempre que eu falo Da música Muita gente ainda fala Ah, é só uma música Mesmo, né? Já tendo claro O significado da música Então, eu achei muito bacana A Luiz ir nos stories E falar que sim Ele é bi Ele fica com meninos Ele fica com meninas E tá tudo certo Aí vocês falaram Dri, você ficou chocada Não sei o que Não, gente Eu já sabia Galera, eu já sabia Eu tô no meio Há bastante tempo Eu tô na internet Há seis anos Eu conheço Toda essa galera Que eu falo aqui no canal A maioria deles eu conheço Eu conheço o Luiz Então sim Eu já sabia Que ele ficava com meninos Mas não cabe a mim, gente Falar um negócio desse pra vocês Não cabe a mim Falar da sexualidade Da pessoa Do que ela gosta Ou deixa de gostar Entende? Eu tô aqui pra contar As fofocas Os babados As tretas Porque a gente tá do lado Da treta sempre A gente se diverte Para um Falar sobre a sexualidade De alguém Sendo que a pessoa Não quer que exponha Eu nunca faria isso Isso diz respeito Só ao Luiz Ele tem total direito Se ele gosta de meninos Não contar pra ninguém Ou expor pro mundo Como ele fez agora E o Luiz Ele não queria que falasse mesmo Mas agora ele se sentiu confortável Ele se sentiu aberto Pra falar pra vocês E eu fiquei muito feliz por ele Por ele se libertar Por finalmente Ele tá podendo ser ele mesmo Pra vocês Porque eu sei que é uma coisa Que incomodava muito o Luiz Que ele queria ser ele mesmo Mas ele tinha muito medo Da reação das pessoas E ele tá vendo Que tá todo mundo reagindo de boa Todo mundo abraçando Acolhendo ele Então eu fico muito feliz Por ele ter essa coragem E por ele agora ser de verdade Mostrar quem ele é pra vocês Surpreendeu vocês, colegas? O que vocês acharam Dessa revelação de Luiz Maris? Vocês ficaram chocados? Vocês não ficaram chocados? Comenta aqui embaixo Que eu quero muito saber Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar um joinha Colegas, ó Senta o dedo rosa Nesse like Eu confio em você Confio no meu time de FB e Rosa Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Tem vídeos novos Todos os dias aqui no canal Pra vocês Então se inscreve aqui embaixo Pra você não perder nada Ah, aproveita e ativa o sininho Clica no sininho aqui embaixo Que toda vez que enviar vídeo Pro YouTube O YouTube te avisa Vem fazer parte Do nosso time de FB e Rosa Que só cresce a cada dia E tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas Vamos agora Babado número 2 Desse vídeo Que babado Vamos falar desse casalzão Que a gente adora Resende e Virgínia Gente, muita gente Tava achando Que Resende e Virgínia Tinha terminado Porque eles não estavam Postando muito juntos, né? Eles estavam meio afastados Aí eu fiz um vídeo pra vocês Falando que não Que eles não terminaram Que a mãe da Virgínia Falou que eles não terminaram Tava tudo bem E também é por causa Dessa quarentena Que a gente tá vivendo, né? A gente tem que ficar Cada um no seu canto e tal Mas aí que vem a bomba, colegas É o seguinte A Virgínia postou uma coisa No Twitter Que deixou todo mundo Muito chocado Porque todo mundo sabe Que ela tá namorando Resende, né? Tá tudo certo Então por que ela postaria isso? Eu vou jogar pra vocês Depois a gente comenta Joga! Mano, eu tô chocada Rosa em Cristo Parte 2 Estado civil O que ninguém sabe Ninguém estraga Mano, é só raciocinar E juntar os miolos Rosa só joguei Porque assim, gente Vamos decifrar Essa frase de Virgínia Estado civil é o quê? Se você tá solteiro Casado Namorando, etc Que ninguém sabe Ninguém estraga As pessoas sabem Que ela tá com o Resende As pessoas sabem Que ela namora o Resende Então o que mudaria Então o que mudaria No estado civil da Virgínia Que a gente não sabe Gente, a gente sabe Que ela é solteira Porém namora Isso a gente já sabe Esse é o estado civil da Virgínia E ela colocou uma frase Estado civil Porque ninguém sabe Ninguém estraga Ou seja Nós não estamos sabendo Qual é o estado civil da Virgínia Nesse momento Dá pra entender aqui Que ela quis dizer Que aconteceu alguma coisa O estado civil dela mudou Só que não Ela não terminou com o Resende Porque a gente poderia pensar isso Ah, então ela terminou com o Resende Só que também ela fala Gente, o que ninguém sabe Ninguém estraga Então como que as pessoas Iam estragar o término de namoro Não faz sentido Então tá todo mundo achando Que Resende e Virgínia Ficaram noivos E não contaram pra gente Ah não, Resende e Virgínia Colega Chega com os dois pés rosa A voadora rosa No conteúdo de qualidade É o que eu falei pra vocês O que a Virgínia escreveu aqui Dá pra entender Porque ela fala do estado civil dela A gente sabe que ela tá namorando Esse estado civil mudou Porque ela falou que algo aconteceu E ninguém sabe E ninguém vai estragar Se algo aconteceu Após o namoro É o que, gente? Ou noivado Ou até um casamento O Resende e Virgínia Ficaram noivos Ou eles casaram Eu acho, gente Eu apostaria no noivado Porque são partes, né? Gente, primeiro Tem o namoro Depois tem o noivado Depois tem o casamento Eu apostaria que eles ficaram noivos Eu não apostaria no casamento já Tem gente falando Que acham que sim Eles já casaram no papel Alguma coisa assim Eu não acho Mas por que eles não contariam pra gente? Vocês acham que é por causa disso Que a Virgínia falou De não estragarem Não se meterem Colegas Que babado O que vocês acham disso? Vocês tiram esse casal? Tem gente que falou Que acha que é muito cedo Que eles namoram há pouco tempo Pra noivar Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo Colegas Vocês sabem que nesse canal Vocês tem espaço livre Pra comentar tudo o que vocês quiserem Então bora comentar aqui embaixo E é isso, meus amores Eu vejo vocês amanhã Com mais um babado daqueles Beijo, beijo, beijo Eu amo muito, muito, muito vocês E fui!